Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar aqui de Legion aqui no canal novamente Um killerzinho que não é dos mais fortes, mas é um dos meus favoritos E no vídeo de hoje eu vou fazer uma buildzinha aqui Basicamente uma build bem, 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 bem Tire S pra ele, cara Uma build bem forte aí, basicamente pra ganhar quase todas as partidas aí de PubMatch Contra um pessoal mais mediano Já que ele não é um killer pra bater um pessoal de alta MMR Mas é uma build bem forte e uma build bem meta pra ele Um dos perks eu não utilizei na partida Porque eu estava utilizando o perk do Barbecue em Tire pra poder farmar uns pontinhos Mas se vocês botarem o Thanatophobia ele vai ficar um Legion bem insuportável na partida Ainda mais pelos Addons, que é aqueles Addons proibidos lá Que deixa o pessoal quebrado e que não podem se curar e ainda ganha o efeito de lacerado Então é quase como se o Legion tivesse aí 5 perks na partida, mano Vou falar rapidamente aqui das builds pra vocês, né E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito E também deixar o like e comentar que ajuda demais, beleza? Bora aqui pra buildzinha sem mais enrolação, vamos lá Primeiro perkzinho é o Gancho do Tormento Ressonância da Dor O perkzinho meta, muito meta da, se eu não me engano, da artista, né Que veio com ela Quando eu ruko sobrevivente num gancho especial Que é esses brancos que tem espalhado pelo mapa O gerador com mais progresso vai explodir Regredindo 15% e se alguém tiver nesse gerador vai gritar Revelando a posição dessa pessoa, é claro, né Tô levando aqui também o Assinjiro Carrossel Que é o Pop Goes the Weasel, o perkzinho aí do palhaço Quando eu ruko sobrevivente num gancho, obviamente, né Já combando aqui com o gancho do Tormento Esse gerador vai explodir E obviamente eu tenho aqui 45 segundos com o Pop Pra chegar lá e aplicar, né, esse dano no gerador Fazendo com que esse gerador chutado regrida 25% Do seu progresso total instantaneamente, velho E obviamente eu tinha botado aqui o Barbecue em Chile Mas eu recomendo que vocês coloquem o Tanatofobia Cadê o Tanatofobia aqui nos meus perkzinhos? Aqui, ó, Tanatofobia, né Esse daqui seria o perk correto Botei só o Barbecue em Chile pra poder formar ponto Mas o Tanatofobia, cada sobrevivente machucado Equivale a 5% de penalidade Pra fazer gerador, fazer totem e tudo mais Até um total de 20% Caso todo mundo esteja machucado E como o Lidion, ele consegue distribuir hit muito fácil Principalmente se sobreviventes estiverem próximos um do outro Basicamente quase sempre todo mundo vai estar jogando machucado, né, velho E obviamente, já vou falar ali dos Addons Que vai combar aqui com o nosso Tanatofobia, tá? E obviamente também o Intervenção Corrompida Que é perquezinha obrigatória hoje em dia Se não você toma 2 geradores e começa a partida aí de sobrevivente já Então quando começam as partidas Os 3 geradores mais instantes de mim são trocados por 120 segundos, certo? Dois minutinhos aí E passando aqui pros Addons O pin da Legião e o pin Smiley Destruído Que eu já fiz esse combo no canal específico Mas vocês vão ver aqui o efeito dele também nessa partida Quando eu acerto um sobrevivente, né Com a Fura Bestial E acerto o próximo sobrevivente Esse próximo sobrevivente vai ganhar um efeito quebrado Ou seja, ele não pode se curar dentro de 1 minuto, cara Simplesmente E ele também vai ganhar o efeito do dilacerado Então depois que terminar esse quebrado ali de 60 segundos Ele ainda vai demorar 25% de slow aí Pra poder se curar Então, mano, imagina isso com o Tanatofobia Ainda bem que eu não coloquei Tanatofobia nessa partida Porque ia ser ainda mais infernal, velho É basicamente um Lidion infernal nessa partida aqui, certo? Bom, então é isso no vídeo de hoje Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário que ajuda demais Comentários são muito importantes pro engajamento do vídeo, tá? Comentem aí também ideias de builds, né Pode ser pra killer, pode ser pra sobrevivente Que eu também, inclusive, tô jogando mais de survival hoje em dia do que de killer, né Vocês sabem aí, eu sempre falo nos comentários, né Nos vídeos, no caso Bom Ah, e temas de vídeos de vlogs também Eu curto muito fazer aqueles vlogzinhos pra gente debater sobre algum assunto Então se vocês têm ideias Campo de comentário é o local mais correto pra vocês deixarem aí Porque eu sempre leio todos os comentários, fechou? Também, cogitiva membro Valorzinho simbólico, você ajuda demais aqui o canal Grande abraço, pessoal, fiquem com o vídeo Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto Tidaz, eu paro Cara, ficou legal essa skin, hein, mano Vou te contar, velho Ficou legal esse combo de skin aqui Na moral, esse lead é o neon com essa máscara Ficou bem interessante Ficou legal essarique date Äh pits U Farm Ficou legal Vem 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 A Ai, velho Ai, eu tô com aquele addon De deixar o cara quebrado Claudete não olha pra trás, mano Claudete full W, cara E eu achando que ela tinha dado a volta Claudete full W, mano Boa, ganchinho do tormento já explode aquele cara ali Eu apertando direito Achando que eu tinha o poder Mas não tem ainda não Belly Todo mundo machucado, mano Maravilha O outro cara só pode se curar agora Eu desisto Ah, velho Explode tudo aí nessa porra, mano O bom é que os caras que estão desistindo da partida e se matando ou quitando É os caras que eu já botei no gancho Então eu não perco uma stack, tá ligado? Eu já garanti a stack dele, pelo menos Tudo que eu quero nas partidas, eu pego meus 4 stacks O 4K e o... Vai pela partida mesmo Oi Chego lá O cara tá correndo do meu lado ainda, mano Correu pra cá Ah, o cara que eu... Putz merda Não queria tunelar Não havia necessidade e não vou nele, não Apesar de ele ter um kit médico na mão Mas acho que ele já deve ter gastado até Oi Campou Hum, não campou Os caras vão gastar tudo mesmo Ok Aí faltou olhar um pouquinho pra trás, só Vou jogar de Lidion agora também? Tá os dois lá naquele jeito Não sei se eu deveria ativar o Frenzy Se eles estão rushando Não Oi Ah, ela não caiu no bait Toma aí, não pode se curar Matheus Obrigado pelo falou, Matheus Seja bem-vindo Não, deu Ok Ela tinha essa Palette God ali Eu acho que ela tinha tempo de chegar lá, mano Ah, vou botar aqui mesmo, vai Opa, marca de sangue Armário Ué Caralho, velho Muita marca de sangue seguidinha assim, tá ligado Ah, agora eu sei E é sempre você, né É sempre a Nia, a Nia sempre me dá info, cara Aqui tu já gastou a Palette, lembra? É, não tem mais muito o que fazer, mano Cooper Toma de Samara, Spaa Cara, que perk bom, né, mano Caralho Quarenta por cento de regressão de gen Nossa, pra que bater nela, velho Ela já tá machucada Fazer ponto, basicamente Pera lá, ela tá de Wtf, ela pulou ali sem deixar som, tá ligado Sem fazer o som do pulo Vai cá Eu jogo bem de pinhead no PS4, ó Cara, admiro quem joga bem de killer no console, cara Porque é bem difícil Só me engano tem um cara agachado aqui atrás Pera aí, eu ouvi Não, moço, moço Ô moço Nossa, mano, talvez desse um pouquinho Desse uma partidinha um pouco melhor O cara tá avançando aquele gerador lá Nossa, minha mão, velho Meu dedo já tá cansando de segurar W aqui, velho É, sem Iron Will é difícil Bora, mano Escolhe uma porta aí Vai, vou deixar, vai Vou deixar, vou deixar Vai, vai 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 5G, mano 5G, mano Tá doido 5G, mano 5G, mano